Olá, vejo o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFMT realizou em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil um encontro para discutir a evasão no ensino superior. Especialistas no assunto abordaram o tema com gestores da UFMT para apresentar diferentes ações para garantir a permanência dos estudantes na universidade. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, apresentou os resultados preliminares da avaliação quadrienial dos programas de pós-graduação. O resultado preliminar avaliou cerca de 4.500 programas de pós-graduação em funcionamento no Brasil entre os anos de 2017 e 2020. De acordo com esse resultado, a UFMT tem evoluído na avaliação. Este ano, a UFMT celebra 52 anos de fundação. A data é comemorada em 10 de dezembro e a universidade está com uma extensa programação desde novembro. Entre as atividades estão ações como concertos, recitais, corridas de rua, exposições de arte, festival de cinema italiano, mostra cultural, lançamento de livros e apresentação do coral da UFMT. As comemorações vão até 20 de dezembro. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!